A Certa noite, os pais da pequena Jamamade tiveram uma grande discussão. Ela não queria ver mais aquela briga e foi embora. No meio da floresta, encontrou um cipó diferente. Ela o seguiu por toda a noite. Ao amanhecer, chegou a beira de um engarapé. E viu muitas pessoas. Eles lhe deram comida, um lugar para dormir e cuidaram dela. Hoje os anciãos são considerados sábios pelo povo Apurinã. Todos param para ouvi-los. Certo dia, todos foram tomados por grande alegria. Era a época do Xingané, autora dos Apurinãs. As mulheres moeram o cipote indim misturado com terra. Os homens pegaram a mistura e jogaram no rio. Os peixes comeram a mistura feita com cipote indim. E adormeceram. Todos entraram na água e pescaram com as mãos. Assaram muito peixe moqueado, embrulhado na folha de bananeira. Mais tarde, teve uma grande dança. Todos seguraram folha de palmeira para comemorar o Xingané. Depois de muito tempo e de muito procurar... Os pais da menina Jamamad a encontraram. Eles ficaram muito gratos ao povo Apurinã e terminaram uma briga que já durava anos. Tudo foi comemorado com uma grande festa. Sou Apurinã, índio guerreiro do Amazônia. 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 Em Canadá, índio guerreiro do Amazônia. MeDI retaliai, índio guerreiro do Amazônia. Cobre OTHERá, índio guerreiro do Amazônia. Obrigado.